A Copé é uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil, atuando tanto na geração quanto na transmissão e distribuição de energia elétrica. Passou por vários momentos de forte alta no mercado, logo depois que o governo do Paraná anunciou seus estudos de privatização da companhia. Sendo que a primeira vez que veio esse assunto no mercado, de maneira mais contundente, foi realmente aqui no mês de novembro de 2022, no dia 1º. E é justamente nesse dia que podemos ver que as ações CPL6 simplesmente dispararam no mercado, com todo esse gap de alta aqui, que é a diferença entre o fechamento do pregão anterior e a abertura do próximo pregão. É isso que a gente chama de gap de alta. Sendo que isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu novamente no dia 21 de novembro, quando saiu um novo comunicado do governo a respeito da privatização. E assim, as ações CPL6 decolaram mais de 22% neste dia. Porém, depois disso, o mercado começou a falar menos a respeito da empresa, aguardando desenrolar dessa situação da privatização. E agora, com a proximidade de pagamento de dividendos, a Coppel pode voltar a ser uma grande oportunidade no mercado, ainda mais com as recentes quedas das cotações. E é por isso que nesse vídeo vamos falar do dividendo preditivo da Coppel, justamente para servir de ferramenta de apoio e tomar decisão para o investidor. Lembrando que o dividendo preditivo é uma metodologia do ativo virtual, que traz realmente um panorama a respeito dos ativos, e principalmente quando a empresa pode fazer o próximo anúncio de pagamento de dividendos. E é por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e também ligarem o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo para ajudar o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendo ou JCP de acordo com o histórico do pagamento, e isso em relação ao ativo que vamos falar. E com isso, temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele. Porque geralmente, após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a data com, e depois elas corrigem. E fazendo isso, a gente consegue outro benefício, que é melhorar o nosso preço médio, e com isso, ter um melhor dividend yield ou um cost. Mas, de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. E aqui só um aviso importante para vocês, é que nunca comprem as ações apenas para receber o dividendo. Ou seja, comprar na data com e vender na data e direitos. Porque essa conta, matematicamente, ela é inviável. O mercado corrige na proporção dos dividendos. E assim, reforça, então, toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprar antes desse momento, e assim, ter um investimento de longo prazo, saudável e, acima de tudo, rentável. E justamente por falar sobre os dividendos da empresa, é importante a gente analisar qual é a política atual de pagamento de dividendos da companhia. E o primeiro ponto é justamente ver que a empresa aumentou o número de pagamentos anuais. Anteriormente, ela se comprometia em fazer apenas um pagamento anual, mas agora, ela aumentou para fazer pelo menos dois pagamentos anuais. Ela faz a preservação do caixa dela para fazer os seus investimentos e outras disponibilidades e considera também a sua alavancagem, ou seja, quanto ela tem de dívida dividido pelos seus lucros operacionais, aqui representado pelo EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Sendo esse aqui um indicador muito utilizado pelo mercado de maneira geral, onde ela declara, Desde que haja lucro, realmente tiver um saldo positivo, a empresa vai considerar a sua alavancagem para definir qual o payout que ela vai fazer para os seus dividendos. Em outras palavras, o payout é o percentual dos lucros que ela vai retirar para fazer a remuneração aos acionistas. E se a alavancagem for maior do que 2,7 vezes, então ela vai pagar apenas o mínimo obrigatório, de 25%, de acordo com o seu estatuto social, como eu mostrei para vocês há pouco. E também, se estiver entre uma vez e meia e 2,7 vezes, aí ela vai aumentar para 50% do lucro líquido. E se estiver abaixo de uma vez e meia, então ela eleva o pagamento para 65% do lucro líquido. Agora, se os resultados forem negativos, ela pode nem mesmo fazer pagamento de dividendos. Mas fica muito claro de perceber, de acordo com a própria apresentação da companhia, no seu evento anual chamado Copel Day, onde a empresa apresenta diversas informações importantes a respeito do andamento do negócio dela, ela apresentou também sobre o seu índice de alavancagem, o fluxo de caixa disponível e a quantidade mínima de pagamentos anuais. Mas, de maneira geral, fica claro de ver que, desde 2017 até 2021, os dividendos foram crescentes. Embora em 2022 o pagamento foi bem elevado, ainda assim foi maior do que o do ano de 2019. Um destaque que eu vou fazer para vocês é que nos anos de 2020 e 2021 tiveram vários eventos não recorrentes, inclusive com a venda da Copel Telecom e demais eventos que eu cobri aqui no canal, mostrando para vocês o que estava acontecendo com a Copel. E esses eventos não recorrentes geram pagamentos extraordinários, mas, justamente por ser não recorrente, ele não vai acontecer de novo. E é por isso que houve aqui essa redução do pagamento da empresa para algo mais próximo àquilo que ela pode fazer mesmo. Vale destacar que a última revisão da política de dividendos ocorreu no dia 20 de janeiro de 2021. E é importante entender isso justamente para também conseguir entender o que a empresa está apresentando nos seus resultados. Afinal, o EBITDA ajustado da empresa cresceu 92% desde o ano de 2017. O caixa operacional da empresa chegou em 5,2 bilhões de reais com uma alavancagem decrescente em 1,9 vezes. E aqui já dá para perceber a importância de entender tudo isso que falamos no vídeo até aqui. E se a empresa ainda tem espaço para crescer? Bem, nisso vamos avaliar os investimentos, em que a empresa, desde o ano de 2016 até 2022, tem escalado fortemente os seus investimentos, sobretudo a partir do ano de 2021, chegando em 2022 a passar de 1,6 bilhão de reais. Sem falar que a companhia está deitada sobre a quarta maior economia do Brasil com o mercado de fio crescente ao longo dos anos. E assim, aumentando também o número de seus consumidores. E como eu havia mencionado logo na entrada desse vídeo sobre a geração 100% renovável que a empresa está buscando, é que gradativamente a Coppel está reduzindo a sua geração de energia elétrica através de meios hídricos, saindo de 2018 com 87%, no ano de 2022 fechando em 77%, e a estimativa para o ano de 2030 em 56%. E quando a gente analisa aqui o histórico de pagamento de dividendos da Coppel, podemos notar que a empresa realmente faz anúncios com o Datacom costumeiramente para o mês de abril de cada ano, como aconteceu em abril de 2021, abril de 2022, além de outros anos. E para entender como isso funciona, é importante vir no calendário de eventos corporativos da Coppel diretamente do site de Relações com os Investidores, que é a fonte mais confiável possível a respeito das empresas. E aqui, analisando o que aconteceu no ano de 2022, em que a companhia fez um anúncio de pagamento de dividendos com o Datacom para o dia 29 de abril de 2022. E existe uma razão para isso, porque costumeiramente a empresa se reúne no mês de março nos seus comitês de conselho de administração, fiscal e auditoria estatutária, justamente para aferir as demonstrações financeiras anuais completas e também as demonstrações financeiras padronizadas da empresa, que é o DFP. E nessas reuniões, a ordem principal realmente vem do conselho de administração, que é responsável também a destinação do lucro. Quem acompanha o canal de virtual sabe, o pagamento de dividendos é justamente uma fatia dos lucros auferidos pela empresa, que é o chamado payout. E com base nessas demonstrações e destinação dos lucros, avaliação do conselho fiscal e demais comitês, a empresa gera uma ata dessa reunião e encaminha então para a Assembleia Geral Ordinária da empresa. E que, aliás, no ano de 2022, aconteceu justamente no dia 29 de abril de 2022. Lembro perfeitamente, justamente porque eu trouxe aqui no canal a análise dessa ata que aconteceu no dia 22, já alertando a nossa comunidade que, caso fosse aprovado, no dia 29 também seria a data com para o pagamento de dividendos. Quem não ficou antenado nisso perdeu a data com, porque o anúncio aconteceu no mesmo dia da reunião. Então, quem não tinha ações perdeu realmente a data de direitos para receber os dividendos, e que foram grandes dividendos na época, que foi justamente a Assembleia Geral Ordinária e também teve a Extraordinária nesse dia aqui. Então, a proposta foi destinada do dia 22 para o dia 29, dando esse espaço de tempo aqui para os investidores avaliarem se a Coppel fazia sentido dentro da sua estratégia. E, é claro, aqueles que são investidores de longo prazo já puderam aproveitar muito mais do que isso. E, adivinhem só, vai acontecer exatamente as mesmas reuniões em março e abril também do ano de 2023. Então, olhando aqui para março de 2023, apenas com a mudança da data, temos que no dia 21 vão acontecer todas essas reuniões. Ou seja, a demonstração financeira, reunião do Conselho de Administração e, então, o Comitê de Auditoria Estatutário, para aferir se tudo está andando conforme está no Estatuto Social. E, no dia 28 de abril, vai acontecer a Assembleia Geral Ordinária, que é justamente quando a empresa reconhece a proposta enviada pelo Conselho de Administração. E ainda vale lembrar que os resultados da companhia do quarto trimestre do ano de 2022 vão justamente sair no dia 21 de março de 2023, junto com o DFP. Evento esse importantíssimo para os investidores de longo prazo que tenham a Coppel em sua carteira, justamente para entender o que aconteceu no ano de 2022 e analisar qual será o futuro da companhia, obviamente revisando os fundamentos dela. Então, agora que sabemos exatamente como que vai acontecer neste ano de 2023 a respeito do pagamento de dividendos e a data provável do anúncio e também da data com, é que é importante também ressaltar que o dividend yield médio da companhia dos últimos cinco anos foi de 8,59%, sendo que o atual em 12,65%. Mas tem um ponto de atenção aqui. Afinal, 2021 foi recorde de pagamento de dividendos por conta de efeitos não recorrentes. Trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre a Coppel nessa época aqui. Mas é um fato que a empresa passou a pagar mais dividendos, até mesmo observando os resultados do ano de 2022 com esse dividend yield. E que, aliás, observando as ações CPL e A6, na cotação de R$ 6,85, ela desvaloriza 0,28% nos últimos 12 meses, o que é uma instabilidade no meu ponto de vista. Mas o PL ficou altíssimo em 21,81% por conta da divergência do lucro líquido regulatório e do EFRS. E que, aliás, muito foi falado no Coppel desde 2022 a respeito desse assunto. Também tema esse que eu trouxe no canal. Quem acompanhou sabe perfeitamente do que eu estou falando. E o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a companhia está 9% mais barata do que o seu valor patrimonial. Além desse dividend yield excelente de 12,65%. Com relação às cotações de CPL e A6, aqui na periodicidade diária, onde cada candle desse aqui representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores, realmente podemos observar que houve forte queda no dia de hoje, dia 9 de março, que é a data de gravação desse vídeo. E como eu mencionei logo na entrada desse vídeo, realmente houve dois eventos muito relevantes de fortíssima alta. Gap de alta, tanto no dia 1º de novembro, quanto depois, no dia 21 de novembro. Trazendo toda essa forte valorização desde o dia 14 de outubro de 2022, onde a empresa chegou a valorizar quase 47%. E o principal ponto aqui é realmente porque houve forte especulação de privatização da companhia. Então toda essa correção que está acontecendo agora, inclusive essa do dia de hoje, ela não deveria assustar os investidores de longo prazo, porque a companhia apenas está corrigindo os preços para os patamares que ela operava antes de toda a especulação sobre a privatização. E notem que as notícias recentes são favoráveis, como por exemplo essa aqui que saiu do TCU aprovando a privatização da usina hidrelétrica da Coppel, sendo que essa matéria saiu no dia 15 de fevereiro de 2023. E inclusive, o principal ativo da companhia, que é Foz do Areia, com término de concessão para o ano de 2024, já teve acerto do bônus de outorga, além da renovação antecipada do ativo. Então as notícias são boas relacionadas à Coppel, obviamente temos que ver os resultados do ano de 2022, mas se observarmos o que realmente está acontecendo com a empresa, não há nenhuma razão mais relevante para os investidores de longo prazo entrarem em desespero por conta dessa queda aqui. Novamente, essa queda apenas está voltando para o preço normal que já vinha sendo praticado anteriormente. E a minha expectativa de normalização dos preços vai ficar na casa dos R$ 6,53. Até se ligarmos aqui a ver o app com o script exclusivo da TV virtual, vamos ver que existe já uma faixa que está atuando como suporte de preços na região dos R$ 6,68 até essa média aqui de Fibonacci em R$ 6,53. E assim, o ativo vai voltar para a média dos seus preços que já estavam sendo praticados desde o ano de 2022. E por coincidência ou não, pode ter um repique de alta logo depois que sair o anúncio de pagamento de dividendos. Caso a empresa não faça o anúncio de pagamento de dividendos, porque aqui é um estudo e não há garantia que vai acontecer, aí sim, podemos ver as cotações caindo ainda mais. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E trazendo o quadro caçando assimetrias favoráveis, considerando o ativo CPLE6, vamos comparar o preço versus o VPA. Afinal, o LPA já tinha trazido recentemente, então trouxe aqui o VPA, que é o valor patrimonial por ação, soma-se o valor patrimonial da companhia e divide pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, podemos ver que existe sim uma assimetria favorável porque os preços estão abaixo do VPA, e que aliás, vem crescendo ao longo dos anos, de maneira constante, além também das cotações da Coppel, que praticamente vem valorizando sem paradas desde o ano de 2018. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da Coppel, e é claro, se possível, compartilhe o vídeo, justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex, e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal, que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. E este é o canal Ativo Virtual. E aí E aí E aí Obrigado.